Boa galera, hoje o destino é a praia de Trindade, Rio de Janeiro. Eu estou saindo da praia de Camburi, que é a última praia de São Paulo. E estou indo no sentido Trindade, que é a primeira praia do Rio. Essa placa verde aí na frente é a divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Agora já estamos no Rio, galera. Se inscreva no canal do Youtube Duda Tainha, deixe seu like e compartilhe os nossos vídeos. Aqui eu vou filmar um pouco o trecho, desde a divisa de São Paulo com o Rio, até o Patrimônio, que é uma vila antes de Trindade. Aí chegando no Patrimônio, a gente pega o Morro Deus Me Livre, que vai nos levar até a Praia do Sepílio. E para qualquer lado que vocês olharem, só vai ter o verde da natureza. Até o trajeto para chegar na praia é muito lindo. E a praia eu não preciso nem falar, né? Na verdade eu vou é mostrar para vocês. E a gente está passando pela mata e tem vários pés de IP roxo florido, para dar um visual mais bonito. Aqui a gente acabou de passar a placa indicando que está chegando o Trindade, galera. Aí chegamos no bairro do Patrimônio. Aqui no Patrimônio, a gente vai sair da rodovia Rio Santos e vamos pegar o Morro Deus Me Livre, que vai nos levar até a Praia do Sepílio, que é a segunda praia de Trindade. Na verdade a primeira é a Praia Brava, mas aí tem que chegar umas trilhas. Agora a Praia do Sepílio não. Pegando o Morro Deus Me Livre, a gente já vai passar na frente da praia. E esse morro chama Deus Me Livre porque antigamente ele não era asfaltado e era muito perigoso, aconteceu muito acidente. Agora o pessoal asfaltou, mas mesmo assim tem que tomar cuidado porque a estrada é um pouquinho perigosa ainda. E vocês podem ver que quando passa um carro do lado do outro, ela é bem estreita. então tem que ir devagar pra não acontecer nenhum acidente. Agora asfaltado tá bem mais fácil de ir pra Trindade. Mas as pessoas que ia há 10, 15 anos atrás, até um pouquinho mais, pegava essa estrada de terra. Quando chovia, era um trabalho só pra sair de Trindade, viu? Aqui a gente tá passando pela Praia Brava, entrada da Brava de Trindade. Já estamos perto, galera, do Cepilha. Olha que visual, show de bola, galera. O contraste dessa praia é muito lindo. É água esverdeada, areia branca, a floresta atlântica e um monte de pedra na beira da praia pra dar um visual, show de bola. Olha que visual lindo, galera. E tá rolando até umas ondas pra surfar hoje, hein? E esse é um riozinho que corta a vila de Trindade. A placa de Trindade. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Depois eu faço outros vídeos mostrando pra vocês as praias de Trindade.